Aqui podes ser tu. Mais e melhor. Esta é a Universidade de Aveiro. Aqui somos contigo. Na Universidade de Aveiro encontras o que sempre sonhaste, o caminho para o teu futuro. Começamos pelo presente, lado a lado. Podes viver connosco e assistir da primeira fila à concretização do teu sonho. Vais aprender, evoluir, vais preparar-te para contribuir para um mundo melhor, mais saudável e sustentável. As nossas licenciaturas e mestrados vão ajudar-te, fornecendo-te uma formação científica sólida e uma vasta experiência laboratorial. Passo a passo vamos preparar-te para o futuro. Vão experimentar contigo e preparar-te para o mundo lá fora. Vais aprender a importância de reduzir, reutilizar e reciclar. Vais arregaçar as mangas e dar o teu melhor, porque o mundo merece o teu talento. Vais trabalhar em descobertas incríveis. Encontrar a resposta para todas as tuas dúvidas. A tua voz vai ser ouvida e encorajada. E não, não vais precisar de falar assim tão alto. Temos tudo aqui para ti. Estamos à tua espera. Queremos ouvir-te. Conta-nos as tuas ideias. Queres conhecer profundamente a natureza da matéria e da vida? Queres melhorar a qualidade do meio ambiente, dos alimentos, dos processos industriais? Podemos ajudar-te. Aqui encontras os recursos e as condições que precisas para seres cada vez melhores. Mal podemos esperar para te conhecer. Para te mostrar a rede que nos segura. A mais bonita de todas. Aveiro de águas e de sal. De vontade, querer e força indomável. Aveiro de história. Aveiro dos estudantes. Desgargalhadas fora d'horas. Dos que te seguram a queda e nunca te dizem que não. Aveiro dos amigos para sempre. Dos criativos, contadores de histórias e inventores. Dos que vão à descoberta. Dos que nunca desistem. Dos apaixonados por fazer mais e melhores. Vens aprender connosco? Estamos ansiosos por te conhecer. Bem-vindo ao Departamento de Química. Tchau. 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 Tchau.